Ah, como eu quero te encontrar novamente Estou sozinha procurando você Ah, como eu quero te abraçar longamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tentei fingir, mas não deu pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Provei teu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Minha paixão Sou tua Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passo tempo e não esqueço de te amar Ah, como eu quero te encontrar novamente Estou sozinha procurando você Ah, como eu quero te abraçar longamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tentei fingir, mas não deu pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Provei teu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Oh, minha paixão Sou tua Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passo tempo e não esqueço de te amar Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou tua E aqui vai um abraço todo especial Ao meu grande amigo José Onito Zé, muito obrigada por tudo Deus te abençoe hoje e sempre Natita CDs A paixão do Brasil Como vai você? Eu preciso saber da sua vida Peço alguém pra me contar sobre o seu dia Anoiteceu e eu preciso de saber Como vai você? Que já modificou a minha vida Razão da minha paz tão dividida Nem sei se eu gosto mais de mim Ou de você Vem E a sede de te amar me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto me fazer feliz Vem Que o tempo pode afastar nós dois Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Como vai você? Que já modificou a minha vida Razão da minha paz já esquecida Nem sei se eu gosto mais de mim Ou de você Vem 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 E a sede de te amar me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto Me fazer feliz Vem Que o tempo pode afastar nós dois Não deixe tanta vida pra depois Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Como vai você? Que a sede de te amar me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto, tanto Eu gostaria de mandar um abraço Todo especial Ao meu amigo Naldão Animal Lá em Salvador Natita C10 De Boqueirão do Piauí Eu não vou negar Que sou louca por você Tô maluca pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é o meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é o meu doce amado Minha alegria Meu conto de fadas Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou a sua apaixonada De algo transparente Uma louca alucinada Meio inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você E esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor É o amor Que veio como um tiro certo No meu coração Que derrubou a base forte Da minha paixão Que fez eu entender Que a vida é nada sem você Eu não vou negar Você é o meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é o meu doce amado Minha alegria Meu conto de fadas Minha fantasia Minha alegria A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou a sua apaixonada De alma transparente Uma louca alucinada Meio inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você E esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor É o amor Onde tudo começou Onde tudo começou E você foi a razão Eu não resisti Seu encanto E me deixou assim Cheio de paixão Cheio de paixão O meu coração Ficou carente de amor Te quero, te quero Meu favo de mel Te amo demais Fui eu Fui eu Quem quis te conquistar O que me deixou assim Foi seu olhar Foi seu olhar E um sorriso no ar Fui eu Quem quis te conquistar Você é o que eu sempre quis Agora estou Feliz demais Meu favo de mel Você é O meu astral Te quero, te quero Meu favo de mel Te amo demais Meu favo de mel Oh, oh, oh Favo de mel Meu favo de mel Oh, oh, oh Favo de mel Fui eu Quem quis te conquistar O que me deixou assim Foi seu olhar Foi seu olhar E um sorriso no ar Fui eu Quem quis te conquistar Você é o que eu sempre quis Agora estou Feliz demais Meu favo de mel Você é O meu astral Te quero, te quero Meu favo de mel Te amo demais Meu favo de mel Oh, oh, oh Favo de mel Meu favo de mel Oh, oh, oh Favo de mel Meu favo de mel Oh, oh, oh Favo de mel Meu favo de mel Meu favo de mel Oh, oh, oh Favo de mel Um alô todo especial ao meu amigo E o Ronaldo lá em Jacobim, na Bahia Aquele abraço! Há uma chance pra gente se encontrar Oh, ah Há uma fonte pra nós dois e um lugar Oh, ah Quando homem e mulher Se toca um olhar Não há força que os separe Há uma porta que um de nós vai ter que abrir Oh, ah Há um beijo que ninguém vai impedir Não vai Quando homem e mulher Se deixam levar É fácil viver Mas Há uma estação Onde o trem tem que parar Tô na contramão Te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode enfrentar O amor Há uma chance pra gente se encontrar Oh, ah Há uma fonte pra nós dois e um lugar Oh, ah Quando homem e mulher Se toca um olhar Não há força que os separe Há uma porta que um de nós vai ter que abrir Oh, ah Há um beijo que ninguém vai impedir Não vai Não vai Quando homem e mulher Se deixam levar É fácil viver Mas Há uma estação Onde o trem tem que parar Tô na contramão Te esperando pra voltar Te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Pois é só assim Que se pode enfrentar Pois é só assim Que se pode enfrentar O amor Aqui vai um abraço Todo especial Ao nosso representante da Gema Lá em Salvador Noé Esquema Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Eu vejo seu rosto Em cada pessoa Que passa na rua Em todos os lugares Em todos os bares No brilho da lua Meus olhos procuram Achar seu sorriso Em toda cidade Nem mesmo sozinha Nem mesmo sozinha Consigo fugir Dessa minha saudade Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Na hora do banho Você é a água Que molha Que molha o meu corpo E até na toalha Eu sinto seus dedos Me deixando louca No meio do sonho Eu sinto na boca O sabor do seu beijo De novo amanhece E acordo queimando De tanto desejo Tentei te esquecer Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei te esquecer Se acaso me quiseres Sou dessas mulheres Que só dizem sim Por uma coisa à toalha Uma noitada boa Um cinema Um botequeiro E se tiveres renda Aceita uma prenda Qualquer coisa assim Como uma pedra falsa Um sonho de valsa Ou um corte Ou um corte de citim E eu te farei as vontades De minhas verdades Sempre amei a luz E te farei Vaidoso supor Que és o maior E que me possui Mas na manhã seguinte Não conte até vinte Te afastas de mim Pois já não vales nada És página virada Descartada do meu Folhetim Se acaso me quiseres Sou dessas mulheres Que só dizem sim Por uma coisa à toalha Uma noitada boa Um cinema Um botequim E se tiveres renda Aceita uma prenda Qualquer coisa assim Como uma pedra falsa Um sonho de valsa Ou um corte de citim E eu te farei as vontades De minhas verdades Sempre amei a luz E te farei Vaidoso supor Que és o maior E que me possuis Mas na manhã seguinte Não conte até vinte Te afastas de mim Pois já não vale nada És página virada Descartada do meu Folhetim Um abraço todo especial A minha amiga Risa Cordeiro Lá em Salvador Aquele abraço Ele era a água Que eu bebia Ele era a fonte Tudo acabado Fiquei tão triste Mas não Mas não me queixo Ninguém vai me ver Chorando Chorando Eu vou guardar o meu lamento Pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento Pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento Pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento Pra quando estiver sozinha Na Tita CTS, abaixando o Brasil Tudo acabado Fiquei tão triste Mas não me queixo Ninguém vai me ver chorando Eu vou guardar o meu lamento Pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento Pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento Pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento Pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento Pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento Perdoa se estou te ligando Eu vou guardar o meu lamento Estou morrendo Morrendo por dentro Eu vou guardar o meu lamento É tanta saudade Meu mundo fica tão vazio Eu vou guardar o meu lamento 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 E as noites me trazem A dor desse amor Amém Você se convenceu No seu domínio Sobre mim Usou e abusou Do meu amor Eu sempre me calando Para não perder você Fingindo ser feliz Nos braços teus Agora tenho forças O bastante Você precisa uma lição Aprender Sempre me enganou A todo instante Eu não quero mais Ser dominada por você Parar Com essa de enganar O meu coração Depois insiste por abraços e teus beijos Parar Não quero mais fingir Prefiro te perder Do que te ter assim Desse jeito Você não me domina Você não me domina mais Perdeu o poder Sobre mim Você não me domina mais Quero ser livre E prefiro assim Você não me domina mais Me esqueça Você não me domina mais Você não me domina mais Perdeu o poder sobre mim Você não me domina mais Você não me domina mais Quero ser livre Prefiro assim Você não me domina mais Me esqueça Me esqueça Me esqueça Então Você não me domina mais Me esqueça Meu coração ME DAR Mix Eu te desejo o tempo inteiro O meu amor é verdadeiro A minha vida é só te amar Completamente apaixonada Quero ser a sua amada Vem me amar, não diga não Me ama, me ama Faz de mim o que quiser Há muito tempo eu te desejo Quero ser sua mulher Me ama, me ama Mata de vez minha vontade Você é tudo o que eu quero É minha felicidade Esse teu jeito de me olhar Me traz um forte calafrio Quando começa a sussurrar Devagarinho em meu ouvido Me deixa louca de desejo Meu coração vai disparar Já não dá mais pra resistir Não posso mais ficar assim Venha logo me amar Eu te desejo o tempo inteiro O meu amor é verdadeiro A minha vida é só te amar Completamente apaixonada Quero ser a sua amada Vem me amar, não diga não Me ama, me ama Faz de mim o que quiser Há muito tempo eu te desejo Quero ser sua mulher Me ama, me ama Faz de mim o que quiser Há muito tempo eu te desejo Quero ser sua mulher Me ama, me ama Mata de vez minha vontade Você é tudo o que eu quero É minha felicidade Faz desse jeito Só você sabe fazer Olhos nos olhos Tanta vida pra viver Charminho doce Pedacinho de você Diz a frase certa Só você sabe me abrir E é só assim que eu consigo descobrir Como é gostoso Me entregar e te sentir É, quando se ama A gente finge que não vê Que o tempo faz mais um pouco de você Melhor assim, bom pra você Melhor pra mim E amanhã, quem sabe a gente E amanhã, quem sabe a gente outra vez Só mais uma vez Amanhã talvez, só mais uma vez O amor que a gente fez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã talvez, só mais uma vez Amanhã talvez, só mais uma vez Amanhã talvez, só mais uma vez Você foi o maior dos meus casos Você foi o maior dos meus casos De todos os abraços O que eu nunca esqueci Você foi dos amores que eu tive O mais complicado e o mais simples pra mim Você foi o melhor dos meus erros A mais estranha história que alguém já escreveu E é por essas e outras que a minha saudade faz lembrar de tudo outra vez Você foi a mentira sincera, brincadeira mais séria que me aconteceu Você foi o caso mais antigo, o amor mais amigo que me apareceu Das lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter Só assim sinto você bem perto de mim, outra vez Esqueci de tentar te esquecer, resolvi te querer por querer Decidi te lembrar quantas vezes eu tenho a vontade sem nada a perder Ah, você foi toda felicidade, você foi a maldade que só me fez bem Você foi o melhor dos meus planos, o maior dos enganos que eu pude fazer Das lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter Só assim sinto você bem perto de mim, outra vez Eu sinto que você está tão diferente Eu sinto que você está tão diferente Não sei o que está se passando e você não diz Se o combinado entre a gente era de tudo dividir Por que você não senta aqui pra conversar? Quem sabe com um desabafo a gente acerta Eu estou pronta pra você Eu estou pronta pra lhe ouvir, é só você falar Já estou com medo da flor da pele Só de te ver calado assim Por favor, meu bem, não negue, conte tudo a mim Diga o porquê desse silício Diga que não é nada demais Sabe amor, sem querer às vezes penso E esse seu jeito é de quem não me quer mais Quem sabe com um desabafo a gente acerta Eu estou pronta pra você Eu estou pronta pra lhe ouvir, é só falar Já estou com medo da flor da pele Só de te ver calado assim Só de te ver calado assim Por favor, meu bem, não negue, conte tudo a mim Diga o porquê desse silício Diga que não é nada demais Sabe amor, sem querer às vezes penso Esse seu jeito é de quem não me quer mais Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.